Ô galera do YouTube, galera do YouTube Eu voltei aqui com o segundo cutelaço de 10 milímetros de espessura Um verdadeiro monstro Mosqueado de um lado Mosqueado do outro A frente também Show de bola Acabam em IP galera Eu coloquei um passador de fiel também Devido ao peso né Amarrar um cordão Para escapar da mão Escapar da mão, misericórdia Um cutelaço galera Um cutelaço É uma mola inteira O que eu fiz nessa mola Para dizer que não é inteira Eu coloquei no fogo Essa região da metade Para cá Espalhei na marreta, fui espalhando, espalhando Até ficar assim Show de bola Show, show Esse cutelaço aqui É uma obra de arte Entendeu? Feito na mão, bruto Tem até as marcas no meio da marreta Aqui onde dava de desempenho Tinha que desempenhar Mas o trem ficou espetacular galera E eu acabei de afiar ele Vamos ver se corta Vamos ver se vale a pena Olha só Show galera Show, show Diga aí se você gostou Comenta Compartilha Se inscreva no nosso canal Dê aquele like Diga se você gostou Do cutelaço Ou não Abraço E até a próxima Diga se você gostou